Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, você está no canal Os Legista. Galera, hoje nós vamos falar de orçamento. Orçamento, pessoal, é uma coisa assim, que é praticamente a preliminar do trabalho. Se você errar no orçamento, você vai levar prejuízo. Então, existem dois tipos de orçamento, pessoal. O orçamento, quando o serviço de acabamento, ele pega a obra nova, né? Então, você tem ali o piso, o revestimento já, as paredes tudo aprumado, o chão feito. É só chegar o porrete ali. E tem a reforma. A reforma é mais complicada, pessoal. A reforma é complicada. Se você não souber dar o preço na reforma, você pode perder muito dinheiro. É por isso, pessoal, que eu trouxe hoje, para falar com vocês, um especialista em reforma, o Mansília, Mestre da Reforma, que vai dar a dica para vocês no canal Os Legista, como orçar uma reforma. Então, vamos ver aí o Mansília, a dica do Mansília, do canal Mansília, Mestre da Reforma, como preparar aí o seu orçamento de reforma. Daqui a pouco eu volto. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Mansília, eu tenho um canal dentro do YouTube chamado Mansília, Mestre da Reforma. E eu estou aqui hoje, no canal do meu amigo, Franz Zendt, para juntos falarmos sobre orçamento no canal Os Legista. Fique atento ao vídeo e juntos vamos aprender um pouquinho sobre orçamento, eu com você e você comigo. Bom, pessoal, vamos lá. Como pedido ao Franz, ele pediu para mim assim, Mansília, como que você faz para poder fazer orçamento de reforma, que é um pouco diferente do orçamento de assentamento de pisos e azulejos, quando a gente não precisa retirar nada. Há uma diferença, sim. Porque se eu for fazer um orçamento de uma reforma, ela é um pouco diferente de você vir para poder somente assentar. Por quê? Porque quando eu for fazer o assentamento de um pisos e azulejos, em reforma, antes eu tenho alguns processos a serem feitos. Por exemplo, quebrar, eu preciso descartar, eu preciso limpar o local, eu preciso fazer alguns procedimentos antes, diferentemente de quando você pega uma obra nova. Sendo assim, alguns pontos devem ser analisados antes da gente colocar qualquer preço. Quando a gente trabalha com reforma, e essa reforma se trata de uma reforma onde a gente vai fazer uma reforma de um banheiro, a reforma sendo de uma cozinha, de uma área de serviço, a gente tem uma forma X de se trabalhar. Quando a reforma é uma reforma de chão, também tem uma outra forma de se trabalhar. Mas vamos analisar aqui, de forma rápida e prática, como se fazia um orçamento de uma cozinha, por exemplo. Toda vez que você chega para poder fazer uma casa nova, você chega e aquilo lá está limpo, é só você chegar e assentar. Então você vai cobrar por metro quadrado. Ok? Como que uma ansíria faz? Eu faço uma análise. Primeiro ponto, quantos dias eu vou demorar para deixar aquele local em condições para que eu assente o piso e o azulejo naquele local. Vamos supor, eu cobraria naquele local, vamos supor que aquela cozinha tenha 40 metros quadrados. E aquela cozinha tendo 40 metros quadrados, eu cobraria nela 50 reais o metro quadrado. Ok? Se eu vou cobrar 50 reais o metro quadrado numa cozinha de 40 metros quadrados, aquela cozinha, teoricamente, eu estaria cobrando 2 mil reais para revestir ela. Se ela fosse toda novinha. Ok? E quanto que uma ansíria cobra para poder revestir ela reformando, quebrando o que está lá? Primeiro ponto, eu faço um cálculo bem fácil do seguinte. Primeiro ponto, quanto tempo eu demoro para quebrar aquilo lá tudo, descartar aquilo lá tudo e deixar aquela cozinha em condições de revestir? Quanto custa, segundo ponto, quanto custa o dia da minha equipe? Ok? Eu já descobri quantos dias eu demoro para poder quebrar e deixar aquela cozinha em condições para que eu possa somente revestir. Segundo ponto, quanto que é o custo diário da minha equipe? Por exemplo, qual é o custo diário da minha equipe? Ajudante, o meu salário diário, ou seja, a minha diária, alimentação, combustível, transporte do ajudante e ou entre outros detalhes. Vamos supor que eu gaste com a minha equipe uma média de R$400,00 dia e eu demore para deixar aquela cozinha em condições de revestir? Três dias. Quanto custa, segundo ponto, quanto custa o dia da minha equipe? Eu já descobri quantos dias eu demoro para poder quebrar e deixar aquela cozinha em condições para que eu possa somente revestir. Segundo ponto, quanto que é o custo diário da minha equipe? Por exemplo, qual é o custo diário da minha equipe? Ajudante, o meu salário diário, ou seja, a minha diária, alimentação, combustível, transporte do ajudante e ou entre outros detalhes. Vamos supor que eu gaste com a minha equipe uma média de R$400,00 dia e eu demore para deixar aquela cozinha em condições de revestir? Três dias. Tudo assim, se a minha diária é R$400,00 o dia e eu demoro três dias para quebrar tudo, tirar a pia, tirar os utensílios, tirar a torneira, quebrar, ensacar e descartar, três dias que eu demoro, o que eu faço? Eu multiplico R$400,00 do dia vezes três, dá R$1.200,00. Aí, o que eu faço? Qual é o próximo ponto? Eu somo R$1.200,00 mais o preço do meu piso e azulejo para revestir. Então, lembra que lá no começo do vídeo que eu tinha falado que era R$2.000,00 para me revestir? aproximadamente 40 metros quadrados? Então, se é 40 metros quadrados e eu vou cobrar R$50,00 no metro quadrado, dá R$2.000,00. Se é três dias que eu vou demorar para fazer todo o preparo do banheiro para poder vir um revestimento, como se ele estivesse novo para revestir, então, fica R$3.200,00 a reforma. É muito simples, gente. Você cobra por metro quadrado e faz o caldo. Por metro quadrado eu cobraria tanto. se o banheiro estivesse novinho é prontinho só para mim assentar azulejo e colocar piso. Se essa cozinha estivesse novinha pronta para mim e colocar pisos e azulejos nela, quanto eu cobraria? R$40,00 o metro? R$50,00 o metro? R$60,00 o metro? R$100,00 o metro? Quanto eu cobraria? Você vai lá e coloca e faz o caldo. Deu R$2.000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. Aí você separa de lado esse valor. Pronto. Igual no nosso caso aqui R$40,00 o metro quadrado a R$50,00. Então deu R$2.000,00. Então eu já separei R$2.000,00 aqui na continha. Aí quanto tempo eu demoro com a minha equipe para poder deixar esse banheiro em condições para que venha o revestimento e piso? Bom, se demoro três dias. Qual é o valor diário da minha equipe? O valor diário da minha equipe é R$400,00. Então R$400 vezes 3 dá R$1.200 R$1.200 eu somo com R$2.000 e aí vai dar R$3.200 a reforma É simples pessoal, se você quiser ainda adicionar mais um dia ou uma porcentagem em cima Como margem de erro para que você possa ter uma segurança dentro da sua margem financeira No seu trabalho você pode fazer também, mas aí fica o seu critério Tá bom pessoal? A dica de hoje é essa Um prazer muito grande estar aqui no canal O Azulejista Muito obrigado Franz, Deus abençoe vocês Se inscreva aí no canal do Franz, um cara muito legal, muito profissional E dê uma passadinha lá no canal do Mancília, mestre da reforma Galera, viram aí? Mancília, obrigado pela participação no nosso canal e as portas estão abertas sempre Como o Mancília disse pessoal, você tem que levar vários fatores em consideração Quando você está dando um orçamento de reforma Então pessoal, não perca tempo, siga as dicas aí do Mancília Sobre como preparar o seu orçamento para reforma para você não perder dinheiro E se você quiser saber muito mais a respeito de orçamento Então pessoal, no nosso curso o Azulejista.net nós temos uma videoaula exclusiva sobre orçamento O segredo do orçamento Lá nós falamos que o orçamento é composto de três partes E a parte mais importante não tem a ver com números Tem a ver com o fator psicológico do orçamento É isso mesmo, o orçamento tem um fator psicológico envolvido nele Então se você quiser saber mais sobre isso E sobre todas as técnicas dos Azulejistas profissionais Se você quiser aprender a sentar pisos e revestimentos certificados Com altíssima qualidade E ainda aprender a fazer cubas e nichos de porcelanato Você não pode deixar de participar do nosso curso o Azulejista.net Vou deixar na descrição aqui embaixo Tanto o link do canal do Mancília Como o link do nosso curso o Azulejista.net Beleza pessoal, mais uma vez agradecemos Pedimos para vocês curtirem esse vídeo, deixar seu like Também comentarem Novos comentários sempre se tornam novas matérias aqui no canal O Azulejista Beleza pessoal, um abraço Franz Rezende